O suposto atirador que feriu o candidato presidencial republicano Donald Trump em um comício neste sábado na Pensilvânia está morto. As informações são da imprensa dos Estados Unidos, que citou que um espectador também teria morrido. Trump foi retirado do palco por seguranças, com sangue na orelha e no rosto, após o som de tiros, enquanto ele discursava para apoiadores. O serviço secreto e a equipe de campanha afirmaram que o magnata está bem. O incidente, que acontece há poucos meses da eleição presidencial, foi condenado por políticos. O atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que deve enfrentar Trump nas urnas, afirmou que não há espaço para este tipo de violência e disse estar agradecido por Trump estar bem após o incidente e que vai rezar por ele e por todos que estavam no evento.